Ei vô! Já sei, é charadinha né? É não vô, a pergunta de matemática. Ah sim, que matemática eu me garanto. Eu sei a tabuada todinha. Vô, presta atenção ó. João tinha nove carrinhos. Aí ele emprestou quatro pro Juquinha. Com quantos carrinhos João ficou? Ah meu filho, isso aí é fácil. Ele tinha nove. Se ele emprestou quatro, ele ficou com cinco. Não vô, ele continuou com nove. Ele só emprestou, ele não deu. Olha aí!